Eu caí todo torto e ainda roubei tua arma, mano, eu teria te matado, tá, teria te matado. Eu nem tava preocupado de ter alguém, velho. Espera, pelotudito. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Cala, cala. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Triplex, heavy one. Ei, cala, 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 cala. A Bárbara? É Bárbara. Falta chinês, mano. Falta chinês. Ele falou o que vocês estão falando, ele falou. O que? China, número 1. Como triplex. China, China, China. 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 Ele está caindo? Ele não recarregou, foi. Ele não recarregou. Ele não recarregou. Ele não recarregou. Ele estava perdido, ele. Ficando coquetel. Coquetel motovlog. Deve. Nossa, rodolfinho. Estava sem grip ainda. E atrás dessa casa aqui. Exploration Vou abrir o primeiro D5 agora Abre aqui Aí furado, pega leve, viado, na moral Ué, pergunta pro Rodolfin se ele gostou do spray Irmão, eu mamei, viado É tu? É tu que é o Rodolfin? É o Rodolfin, papai Ah, pode crer É foda É dois caras, tá? Um na casa da direita e outro aqui em cima Tem um aqui em cima, cuidado Tá bem fora aqui? Tô não Meu ouvido tá usando o drone Um underline chacal se inscrever De vida atrás da laranja ali Tem que passar um kit Mano, como é que ele já tá lá Não dá, velho Não dá, velho Não dá Não dá No cada caso No cada caso no cookie, desculpa, cara Dá cara, velho Por fora Deu crashou, velho Sério? É Pô, ele tá correndo pra ele Tá vivo ainda Voltando Vai demorar Tem Nossa, eu vi bala Cabeça de piroca Mais uma, velho Tô sem bala O que? De 5? 7? Eu peguei o Mi-4 Se fosse o Mi-9 no triplex vermelho Outro tá aqui atrás do triplex Tão rushando aqui Isso é um frog, velho E agora? Um de vida, um de vida Tá lá no muro Tá nele aqui Tá furando Tá atrás do triplex Tá rushando Parou Parou Hum Olha, eu vou ir reto pros caras que eu vou tentar matar de pistola Ah, para, rei, ele tá louco, velho Confiar Confiar numa porra dessa Confiar na pistola, velho Só vai no carro, só vai ter o Mi-9 muito Porra Confiar na pistola, os caras não vão ter ganhado Ô, mocréia Parra, é muito grande, mano Vai ver ele de longe Passi não vai ser depois dessa Esse daí é difícil acertar, né? Mais carro Qual é o fraco? A ponte ninguém passa, parte 3, galera Vem com nós Mais carro, mais carro Mais um Que isso, gente? Que loucura Parece que eu bicho é das antigas Na ponte ninguém passa Essa vai pro YouTube Saudade dos vídeos Na ponte ninguém passa Pô, bom demais Bora, mocréia Vai pro YouTube, sabe por aqui Vai ganhar Pode desligar Agora já Passa na equipa Frog, frog, não Foi mal Foi mal, frog Foi mal, bebê Tem cara embaixo Que isso aqui? Que isso aqui, cara? Oxi Que isso aqui, cara? Tá lá então Cacaiu Cacaduando, cara Cacaduando com 15x Cacaduando com 15x Céu, meu, vai ser Cacaduando com 15x Cacaduando com 15x Virei, tem um comigo Cacaduando Aqui, tá? Ah não, frog Sai fora, frog Ah não Ah não Ah não Frog Vai bem chupando o gás Lá na casa do caralho Deixa eu ir em paz Pelo amor de Deus Pô, vai aparecer no YouTube, hein Vai aparecer no YouTube Chupando o gás, mano Carro lá não Tomou um Tomou uma Tomou mais uma Vou perder o carro Nossa O cara só dá smoke E os dois ali Tem caba nele Oxi Toma O que é da esquerda Da direita Então ele mata a C4 Ah, ele viro Consigo pular, cara Ah, tu matou os dois Eu não consigo pular Vou mia ele E mata a C4 C4 tá onde? Pega aqui, ó No chão Vou nocar O cara tá com medo, véi Tá dando um tiríssimo, né Como é que vai nocar Se só tem ele? Ah, é? É, mia que eu quis dizer Mas era Eu ia dar duas Eu ia dar duas nele Só que ele tomou duas e morreu Como é que os caras falam Que é difícil dar spread Que nem existia Cara, na ponte Ninguém passa a parte 3 Ou parte 4 Aí Não foi tanto aqui Mas foi um conteúdo muito legal As balas bonitas e tudo mais Deixa o like aí no YouTube Se inscreve no canal Compartilha Me sigam na Twitch lá E todos os dias Tamo junto 23 kills Vambora Fala rapaziada Não fecha o vídeo ainda Que eu vou falar sobre o Creator Code O Creator Code me ajuda muito E é de graça Vocês podem estar me apoiando aí Vou estar mostrando aqui Como é que faz Então bora lá É rapaziada Aqui é a tela menu do Creator Code Vai ser o primeiro link na descrição Então tá registrando a conta de vocês Com o Facebook, Google ou Steam Tá? Eu vou entrar com o Facebook aqui Após entrar aqui rapaziada Vocês vão estar vinculando a conta de vocês Com a Steam Só clicar aqui em vincular E vincular Se tu joga no Xbox Ou no Playstation Pode vincular aqui também Beleza? Após vincular isso Vocês vão vir em programa De valorização de criadores E aqui tá o segredo rapaziada É só digitar Frog Vai aparecer Frog nenhum Se você quiser Enviar E voa lá Vocês vão estar me apoiando aí Dentro do PUBG Isso não demora nem um minutinho É muito rápido E vocês me ajudam muito Beleza? Então Vamos junto Fiquem com Deus Forte abraço Deixa o like aí no vídeo E comenta Até a próxima E comenta